e olha só meus amigos e amigas ali é o fundo de concreto na laje agora eu fiz uma massa só bem forte com bastante açúcar essa aí eu coloquei açúcar também certo e aqui eu vou fazer entre a laje eu vou fazer açúcar para não passar caloria para bloquear um pouco e vou pôr tijolinho e depois vamos refratar por cima do tijolinho ok vamos lá que mostra para vocês como é que eu vou fazer espalhei toda a massa ok e agora vou pôr tijolinho beleza tijolinho todinho aí ó completei tudinho aqui ó bonitinho olha só agora vou pôr massa e vou pôr os refratários tem que tá na base limpa aí ó ó aqui sobrou um pouquinho eu coloquei uns caquinhos e aqui eu repaginei e vi que vai dar uma tirinha lá comecei por do outro jeito ó e vou ver que também vai dar uma tirinha então vamos repaginar para dar certo de qualquer maneira vai dar uma uma tirinha não tem jeito tá bom então eu vou escolher a melhor forma de fazer vamos ver e aqui eu estou usando uma massa refratária da 4 sulita a massa muito boa aonde eu já usei marca garantida essa eu recomendo tá bom e demos aqui uma molhadinha certo no tijolinho para pegar aderência e aqui os refratário também então estamos estamos molhando como jogando água tá molhando ok passei ali a massa um meio centímetro é recomendado não pôr muito grossa massa os esses tijolos foi tudo colocado no nível ok colocamos o nível na peça isso é muito importante vou cobrir um pouco a claridade você vai ver que a bolinha está no centro isso é muito bom e é muito importante que passe uma leve camada na peça também olha só tudo caminha certinho coloquei ó bonitinho aqui ó e vamos que vamos aqui sobrou essa tirinha eu tenho que fazer olha só aqui ó eu poderia pôr de pé mas deitada ali na lateral para mim fica mais fácil vai ficar um pouco desencontrada mas depois que pôr fogo isso aqui ninguém vai nem vai nem ver certo então eu não me preocupei muito com o encontro não ok eu poderia ter eu preocupar assim ó ok de intercalar uma com a outra eu não quis pôr no encontro para tirar uma e segurar na outra por isso que eu desencontrei olha só aqui ó então agora aqui você vai pegar esse aqui ó e vai raspar aqui ó ó ó uma espátula aqui eu tenho eu tenho aqui uma uma espátula que eu fiz para frisar ó ó ó ó você pode rapar todinha aqui ó ó ó ó ó rapar e limpar ó não é é muitas mais porque aqui vai fogo vai queimar tudo então não tem importância se ficar sujo ou não agora eu vou começar a pedra você viu que ali deu um recorte eu vou começar de lá a pedra viu porém ó se a pessoa quiser não eu quero limpinho é só limpar aqui ó ó limpar aqui ó ó porque que eu vim que eu não queria deixar esse aqui encontrado se eu queria agora eu vou começar daqui para desencontrar então esse tô fazendo propositalmente aqui encontrou porque não tem outro jeito mas eu quero desencontrar as emendas certo o legal para ficar bonitinho é que eu viesse aqui para o meio mas eu não eu tá de noite aqui eu tô tá muito corrido eu tô indo embora dia 6 eu quero ver se acaba com isso aqui ó tá aqui é só limpar tá bom limpo bonitinho e vamos que vamos e olha só como ficou se quiser deixar ficar mais limpinha deixa eu eu vou limpar um pouco mais depois comigo quando enxugar só aqui ó aqui ficou legal ó aqui pegou uma pegou uma tirinha pegou uma tirinha aqui não teve jeito ok legal aí ó ó bonitinho aqui ó então aqui ó eu coloquei ali intercalado ali ó entendeu todinha para não ficar uma ficar prendendo a outra ok minha gente beleza então né hoje então é isso aqui que a gente faz aqui eu dei uma intercalada aqui gente a gente usou máscara usou usou o mac diz óculos luvas gente uso todos os ipis e e se tá gostando do canal aqui já é umas oito da noite já tá tá fazendo aqui um pouco aqui nas pressas porque a gente calculou uma coisa e aconteceu outra é muito serviço ok acho que não ia ser nessa parede ia ser na outra então eu ia fazer só acho mais que eu tive que fazer além da esposa que tinha que fazer aquela parede tinha que fazer aqui o telhadinho o contrapiso e aí demorou um pouquinho mas é isso aí ainda vou rebocar uma paredinha para fazer um teste com o impermeabilizante que eu tô usando agora para depois nós ver direito tá bom então segue o canal ativa o sininho se inscreve no canal ativa o sininho para todos os vídeos do canal Zé Maria Lima e para vocês estamos chegando aos 300 mil conta com a sua inscrição seu like é muito importante foi tchau tchau gente vamos que vamos